Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo foi um pedido que eu recebi através do SpeakPipe. Se você ainda não conhece a ferramenta, ela está disponível tanto no meu blog como no Facebook. E você pode deixar uma mensagem de voz para mim, tá? Então, acho que você tem direito a um minuto e meio. E você pode dizer o que quiser, então eu recebo comentários, sugestões, enfim, perguntas. E às vezes eu tenho, né, se você colocar seu e-mail eu posso responder também. E um canadense que fala português e acompanha o canal me pediu para comentar um acontecimento que teve aqui no Canadá. Que foi um rapaz, o Justin, ele estava armado, né, na cidade de Moncton, lá em New Brunswick. E ele estava simplesmente atirando em policiais, tá? Tudo começou na quarta-feira, tá? Até ele ser pego e preso, eu acho que na quinta de noite eu fui na sexta-feira. E aí eu achei realmente interessante, né, vou filmar o vídeo para vocês, porque na verdade eu quero aproveitar o tema para a gente discutir um pouco sobre segurança, tá? Então eu separei bastante, né, estou aqui com um computador cheio de coisa escrita. E separei bastante material para a gente conversar. Então, em primeiro lugar, o que é que aconteceu? Então esse jovem, ele, né, habitava numa cidade de 70 mil habitantes. Conhecida por ter zero assassinatos, né, durante diversos anos. E até que isso aconteceu. Eu tentei dar uma olhada online, eles estão traçando o perfil desse rapaz. E no Facebook parece que tem várias fotos dele falando sobre milícia, as pessoas poderem comprar arma livremente no Canadá. E parece que ele tinha um problema com as autoridades, principalmente com policiais. Né, histórias, assim, sobre ambiente de trabalho e tal, mostram, assim, o problema dele, assim, com autoridade. Mas parece que ele não tinha passagem na polícia. E ele, às vezes, fazia uns comentários desse tipo e tal, de sair armado. E até que ele saiu vestido quase que nem Rambo, com roupa de camuflagem. E ele estava com duas armas. E eu estou lendo aqui na internet, pesquisei bastante sobre isso. Ainda não está claro como foi que ele obteve as armas. Mas eram a M14 semiautomática, um rifle. E um Mossberg 500 SPX, enfim, que é uma shotgun. E eu não entendo muito de arma. Enfim, mas foram essas armas, enfim, armas bem grandes. E ele matou, na verdade, três policiais da Royal Mounted Police. Que, para quem não conhece, é bem interessante. A Royal Mounted Police, polícia montada aqui do Canadá, ela é única no mundo inteiro. Porque ela é a única polícia que ela serve como federal, provincial, estadual. Ela concentra a força em um único órgão. Exceto por Ontário e Quebec, certo? Então, esses três rapazes, né, enfim, foram mortos. Outros policiais estavam hospitalizados. E a polícia pediu para todo mundo ficar em casa, trancar as portas e não sair. E a cidade ficou assim, ninguém indo para a escola e tal, até eles conseguirem pegar. E aí o rapaz, em certo momento, eles conseguiram chegar, né, enfim. As pessoas estavam filmando, ligando, avisando. Eu vi ele passando aqui, tem vídeo na internet de quando ele matou o policial. Não mostrando, matando em si, mas as pessoas em casa filmando. E falando, meu Deus, ele matou, ele matou, liga para o 911 e tal. Enfim. E até que ele falou, I'm done. Tipo, chega, já deu. E aí levaram ele preso. Então, foi essa a história, tá? E aí eu aproveitei para pesquisar um pouco sobre a licença de armas no Canadá, para vocês saberem um pouquinho como funciona. Ao contrário dos Estados Unidos, você não pode comprar uma arma livremente. Você precisa de uma licença. Você precisa primeiro ter a licença para ter porte de arma e o registro da sua arma. E isso dura cinco anos. Depois você tem que renovar e para poder conseguir, você tem que fazer um curso. Eles fazem um background check. Então, eles vão ver todos os seus antecedentes. Fazem uma avaliação da pessoa e tudo mais. E aí você pode ter a licença para possuir arma, para possuir e comprar arma. Tem a licença para menor de idade, que é mais para caça, né? Para práticas de alvo e tal. Existem armas que são proibidas e restritas. Eu li, mas infelizmente eu não tenho capacidade de explicar para vocês direito. Não entendo, mas eu vou colocar o site no blog, caso vocês queiram ler as regras. E algumas armas são proibidas, mas se as pessoas que tinham ela antes de uma data, 1900 e alguma coisa, 90 e alguma coisa, podem mantê-la, né? Também é importante comentar que em relação à licença para você ter porte de arma aqui no Canadá, essas regras mudam entre as províncias. Bom, e eu pesquisei online, né? No site oficial, alguns dados. E as províncias com mais licenças, né? Esses dados são de 2003. Em primeiro lugar, Ontário, com mais de 171 mil licenças. Depois, Quebec, com mais de 149 mil licenças. E depois, British Columbia, com mais de 66 mil licenças. Essas são províncias também que concentram muitas pessoas, né? Porque tem províncias que tem menos, mas também tem muito menos pessoas. Em compensação, cada vez mais o governo tem recebido mais pedidos para porte de arma, mas eles têm negado muito mais pessoas também. Então, são alguns dados para vocês saberem um pouco. E isso me faz pensar, né? Eu acompanhei, na verdade, eu soube do acontecimento depois que já tinha acabado. Estava bem ocupada e tal. E aí, foi quando eu recebi a mensagem no SpeakPipe. Eu ouvi na sexta-feira, quando eu estava tendo um pouco mais de tempo. E eu falei, ah, vou pesquisar sobre isso. E eu acompanhei, né? Eu gravo o jornal, nem sempre eu vejo no mesmo dia, mas eu gravo. E eu acompanhei todo o acontecimento. E eu fiquei bastante emocionada, né? Com a cobertura, com as filmagens que aconteceram. Eles começam a detalhar a história dos policiais. E um salvou um bebê, o outro, o neném vai nascer, já tem um filhinho, né? Enfim, você começa a ver essas coisas. Você se emociona, a cidade toda unida, agradecendo o chefe lá de polícia. Dando a notícia, claramente emocionado, chorando, enfim. Tudo isso emociona muito você. E como eles falam no jornal, ah, vai demorar para essa cidade se recuperar. Como as crianças vão enfrentar esse trauma? Quando as pessoas vão voltar a se sentir seguras novamente? Isso me faz pensar no meu próprio país, no Brasil. E aí, eu fui pegar os dados do nosso país, né? E ver as estatísticas. E em 2010, 36 mil pessoas, mais de 36 mil, quase 37 na verdade, morreram por arma de fogo. Sem contar todas as outras coisas. A Bahia, meu estado, está entre um dos estados mais violentos do Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro diminuíram a violência, enquanto Bahia subiu mais de 300% desde 2007. E na Bahia, você tem mais ou menos 59,6 pessoas mortas por arma a cada 100 mil pessoas. E aí, a gente vê a reportagem dessa cidade, claro, é uma cidade pequena, 70 mil habitantes. Mas você vê a união e como as pessoas ficaram mobilizadas, por quê? Eles não estão acostumados com isso. No final de semana, às vezes, no Brasil, a gente tem uma quantidade imensa de mortos. Eles estão falando aqui que por dia, no país inteiro, são 130 pessoas mortas, né? E nem acaba passando no jornal isso, na verdade. Então, é algo que acaba desensibilizando poucas pessoas. Enfim, acontece dessa forma, é muito triste. E eu estava lendo que entre 2004 e 2007 morreram mais pessoas assassinadas no Brasil do que nos conflitos envolvendo Israel e Palestina. Guerra, né? Então, enfim, a gente não está em guerra propriamente dita, mas nossos números são maiores que números de guerra. Foram mais de 538 mil homicídios em 10 anos no Brasil, de 2000 a 2010. Enfim, então isso me faz pensar, né? Eu estava vendo o jornal chorando, vendo tudo o que aconteceu. É impossível não derramar lágrimas porque você vê a emoção das pessoas e, né? As pessoas não botam flores agradecendo pelo que aqueles policiais fizeram por eles, pela segurança. Eu não posso deixar de pensar no meu país porque eu também fico triste, até porque lá é muito mais sério, né? E aí eu fiquei pensando, onde eu trabalho a gente faz um grupo de discussão, né? Com pessoas idosas e a gente sempre traz temas. E por conta de um rapaz nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos tem muito, muito mais do que aqui no Canadá, de pessoas que saem com armas matando todo mundo. E eu estava perguntando para eles, por que vocês acham que isso acontece tanto nos Estados Unidos? E aí alguns falaram, ah, é a questão do acesso às armas, né? Outros falaram, não, eu não acho. Eu acho que é porque o Canadá tem uma população muito, muito menor do que a dos Estados Unidos. Então, enquanto o Canadá tem 35 milhões de habitantes, os Estados Unidos tem uma população de 308 milhões, tá? E o Brasil tem uma população de 201 milhões de habitantes. E aí eles falaram, né, essas coisas, tá? A gente começou a discutir sobre os casos, casos que tiveram em Montreal, teve um médico psiquiatra que parece que lupou mesmo e matou os filhos e tal. Mas aí a gente acabou percebendo que os crimes que tem aqui, quando acontecem de assassinatos, eles são mais passionais. Algo mais dentro da família, ou relacionamentos, ou até talvez gangues. E enquanto nos Estados Unidos a gente vê realmente uma pessoa que sai com a arma entrando na escola e mata várias pessoas e aquele tipo de coisa, enfim. E aí a gente foi conversando sobre isso, né? Então surgiram essas duas teorias. E aí eu perguntei pra eles, eu falei, olha, eu tava vendo há muito tempo atrás, né, já que a gente tá falando de tiroteio, o documentário do Michael Moore, o Tiros em Columbine, onde ele fala, né, ele vai investigar essa questão de porquê essas coisas acontecem, armas de fogo e tal. E ele vem aqui no Canadá e ele entrevista pessoas. E ele fala, gente, no Canadá as pessoas não trancam as portas. Né? E eu perguntei pra eles, vocês trancam as portas de vocês? Né? E vários falaram, ah, meu Deus, quando eu tô em casa, não. Quando eu saio eu tranco, mas quando eu tô em casa eu não tranco. Às vezes eu durmo e não tranco a porta. Eles comentando, ah, eu deveria trancar, né? Mas eu me esqueço. Ele simplesmente, assim, realmente não tem isso, né? Essa mesma preocupação. Claro que eu não tô falando por todos os canadenses, eu não fiz como o Michael Moore, saí tentando abrir as portas, tá? Mas são pessoas, né, mais idosas, e que também, essas mesmas pessoas me contaram histórias de roubo aqui em Montreal, porque aqui existe roubo. Eles roubam bicicleta se você não tiver em casa, eles entram e roubam coisa de sua casa, tá? Então acontece sim. Eu conheço muitas pessoas que tem alarme nas casas, porque tem roubo, não tem assalto, mas tem roubo. Elas contando, ah, eu fechava loja no meu trabalho, na época que eu trabalhava, né? Isso 20 anos atrás. E aí, quando eu saía, eu saía preocupada por causa de roubo e tal. Já me contaram que uma vez tinha uma senhora andando e veio um cara na bike, enfiou a mão e saiu na bicicleta com a bolsa. Enfim, uma coisa ou outra, assim, que são coisas que não me preocupam, eu não vejo acontecer, mas que elas estavam me contando o que acontecia. E mesmo assim, essas pessoas não trancam a porta de casa, né? Além disso, eu, quando trabalho, eu visito lares, eu vou visitar pessoas, fazer avaliações, e muitas vezes eu bato na porta e elas falam, entre, e a porta não está trancada. Então, assim, essa é a minha experiência, tá? Então, não há a mesma preocupação. Eu não deixo minha porta sem trancar, certo? Da mesma forma que no Brasil eu trancava a porta. Até porque existe a questão da segurança, eu não consigo deixar minha porta destrancada, eu me sinto mais tranquila com minha porta trancada, não porque eu estou com medo, mas porque eu me acostumei a trancar minha porta. E por um outro motivo, alguém pode abrir minha porta sem querer. E vai que eu estou, sei lá, saindo do banho, trocando de roupa, enfim, né? Falando nisso, certa feita, minha mãe estava aqui no prédio me visitando e ela foi jogar o lixo, né? Você joga o lixo no próprio andar, você joga na... abre, joga, ele cai direto lá pra baixo. E na volta, ela errou a porta, ela foi abrir a porta e abriu a porta errada, a porta não estava trancada. E ela abriu o apartamento, ela falou, gente, isso não é o apartamento de minha filha. E aí ela viu que não era o apartamento dela, ela viu as pessoas, meu Deus, desculpa, tal, e foi embora, entrou aqui em casa se acabando da risada. E aí eu fiquei, meu Deus, entrou no apartamento, ou seja, mais uma porta destrancada. Então, assim, como eu me sinto em relação a tudo isso? Eu não me sinto em perigo aqui em Montreal. Montreal não é nem de perto uma das cidades com mais qualidade de vida no Canadá, porque em relação à qualidade de vida no ranking melhor de cidades pra se morar no Canadá de 2013, ela está em 134. Enquanto cidades como Calgary, como Toronto, deixa eu ver aqui quais são as que estão em primeiro lugar. Calgary é em primeiro lugar, Ottawa está em sexto, Ottawa em 2012 era primeiro lugar, Winnipeg, décimo sexto, Toronto em vigésimo oitavo, Vancouver em quinquagésimo segundo, é isso. Só pra vocês terem uma ideia como Montreal está lá no final. Inclusive, falando de arrombamento e roubo, uma coisa que eu vejo muito aqui é bicicleta torta, estacionada, como se a pessoa tivesse deixado e alguém tivesse vandalizado a bicicleta. Eu nunca perguntei pra ninguém, mas eu vejo muito isso, bicicleta abandonada, às vezes fica naquele ponto um tempão, porque o pneu está torto, muita bicicleta com pneu torto. Eu não sei se vandalizam ou se tentam roubar, não conseguem, largam lá, mas várias pessoas aqui do Canadá me falaram que tem muito roubo de bicicleta. Uma menina uma vez me contou que ela teve que voltar pra casa e que tinham levado o assento da bicicleta dela, porque algumas pessoas compram assentos de bicicleta mais caros, mais confortáveis e tal, e levaram só o assento, ela tem que voltar pra casa assim, eu assento a bicicleta. Então, esse tipo de coisa acontece. Eu não deixo minha bolsa dando mole, tá? Nunca teve problema, mas as pessoas já me falaram assim, olha sua bolsa, cuidado, não que alguém vai me assaltar, mas se você deixar dando mole, alguém pode simplesmente pegar e roubar alguma coisa, sabe? Então, eu fico meio assim, em estado de alerta. A primeira vez que me falaram isso foi em Ville de Quebec, eu estava na Canadian Tire, logo quando eu cheguei, eu estava com minha bolsa, eu estava assim, a bolsa estava um pouquinho ali, eu estava aqui, mas eu estava olhando porque eu fui pegar uma coisa e a senhora passou e falou cuidado com sua bolsa, já levaram bolsa aqui na Canadian Tire. Então, assim, furtos, né? Eles podem acontecer sim. Então, você pode ficar conectado, então você pode ficar sempre observando e tal. Outro dia teve a campanha no metrô, ensinando como você previne roubo de celular, né? Então, se você deixar o celular dando mole que alguém pode pegar, então como fazer para o seu celular não ser levado. Então, assim, só para você saber que esses tipos de coisa acontecem aqui, tá? Mas que não é um tipo de coisa que alarma e que muda, assim, a sua forma de viver, entendeu? Não é algo que deixa ninguém em estado de alerta, preocupado e tal. Se você tiver, acho que, se você tiver ligado e tomar uma devida precaução, não vai acontecer nada com você, ninguém vai vir até você e te assaltar, certo? Então, é só não vacilar mesmo. E eu não me sinto em perigo aqui. Eu saio na rua, sabe? Eu me sinto tranquila e tal, mas é claro que, por conta, assim, da minha vivência, se eu ouço um barulho atrás de mim, eu olho, eu fico preocupada, se eu estiver de noite na rua sozinha, eu vou ficar mais alerta, né? Às vezes, tem realmente aqui mendigos, eu já comentei isso em outros vídeos, e às vezes eu vou passando e ter um mendigo próximo, meio zonzo, às vezes de droga, alguma coisa assim, eu fico preocupada. Mas, assim, nunca nenhum mendigo veio em cima de mim e falou comigo, assim, de uma forma, né, ameaçadora. Inclusive, às vezes, eles pedem dinheiro, eu falo, ah, desculpa, não tenho. Ele, como quem diz assim, fique tranquila. Eu achei, assim, tão engraçado a reação dele, né? Às vezes, você não dá um dinheiro no Brasil, a pessoa quer te agredir, xinga, né? Principalmente com flanelinha. E, assim, o que eu tenho a dizer é que eu não me sinto insegura morando aqui, mas que eu tomo as devidas precauções, porque pessoas loucas e que, né, de vez em quando podem ter um acesso, né, de loucura, ou de raiva, enfim, elas existem em qualquer lugar. Então, precaução, nunca é demais, mas eu não me sinto ameaçada, tá? Ou então, pra gente fazer um comparativo rápido, como era a minha rotina no Brasil. Quando eu saia de carro, eu botava a minha bolsa na mala do carro pra evitar quebrarem o vidro e assaltarem. Eu evitava sair sozinha de carro também à noite, então, até indo pro shopping, porque tava tendo muito sequestro em estacionamento. Meu marido, às vezes, quando eu saía, isso era bem raramente, ele ficava preocupado de eu estar sozinha com o carro por causa dos sequestros. Andar na rua sozinha, eu não, eu evitava, como eu faço aqui, por exemplo, tudo que eu faço aqui, eu faço hoje transporte público andando, agora que tá quente, eu ando o máximo possível. Se eu puder ir andando, eu vou andando, não importa se é uma hora, eu ando. e no Brasil, eu não tava fazendo isso, o máximo que eu fazia era ir na orla caminhar, porque eu me sentia um pouco mais segura e eu não ia com carteira, não ia com nada, botava meu cartão de saúde, ia. E fora isso, eu estava presa no carro o tempo todo, talvez isso tenha até ajudado o problema que eu tive no pé, por falta de, enfim, tá andando mesmo, e por falta de tempo de me exercitar, eu começava a me exercitar, o trabalho era muito puxado, eu parava e ficava nisso. Então, assim, tinha lugares da cidade que eu gostaria muito de ir, de sentar num parque e tal, mas eu não ia porque o parque da cidade, por exemplo, em Salvador, eu tinha ouvido histórias de roubo, de sequestro, de tudo isso. Então, eu parei, assim, de frequentar esses lugares. Tem vários parques em Salvador que eu tinha vontade de ir e que eu nunca fui, né, por causa realmente dessas questões, porque onde você tem um bairro desenvolvido, infelizmente, você tem um contraste social e você tem pessoas que não tem condição, que não tem suporte, e que, às vezes, a violência é natural, ela vai acontecer por causa desse contraste social, né. Então, eu me sentia, assim, com poucas opções do que fazer, presa, às vezes, só indo pro shopping, pro cinema, né, realmente, me sentia refém na minha própria cidade e era essa a sensação. E a sensação que eu tenho aqui é a inversa, eu me sinto realmente livre pra fazer o que eu quiser sem preocupações. Então, são essas informações que eu queria trazer pra vocês, espero que vocês tenham gostado um pouco de saber essas curiosidades sobre o Canadá, um pouco das estatísticas, né, um pouco sobre as discussões que eu tenho tido com pessoas canadenses mesmo, o que elas acham, um pouco sobre o que acontece, e podem dizer, né, o que vocês sentem, o que vocês acham aqui embaixo, né, eu adoro ler os comentários. E é isso, espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, lembrem de curtir, de compartilhar, tá certo? E um beijão, até os próximos vídeos, tchau, tchau!